Boa noite galera, obrigado a todos os presentes, a moça que estava na festa da áudio especial. Obrigado mesmo por ter comparecido. A gente lembra. Pessoal mais louco a gente costuma lembrar, não tem erro não. A gente queria agradecer a oportunidade da GRAAC, para quem quiser fazer a doação, entra lá no site www.doidance.com.br, é isso? Você sabe que eu não enxergo nada. É, 100% da vida será revertida, então se puder ajudar é por uma causa nobre. E é muito importante, as crianças precisam muito. E hoje a gente veio aqui compartilhar com vocês e ajudar eles também. E é importante a gente sempre fazer isso. É uma troca muito legal, estou com a carreira mesmo, o resto da vida. E são para várias causas, é para o câncer, para vários, vários, vários fins. Para a caridade, para a gente que é órfão, para quem... É, entrei em vários aspectos, é muito importante quem puder pesquisar mais e ajudar, é muito bom. E espero a gente fazer mais vezes isso. E poder fazer festas para arrecadar também, porque isso é importante. A gente, às vezes, esquece. Está rolando legal esse movimento aí também. A cena está se unindo bastante. Do Junior C também, né? Todo mundo se ajudou. Do JP, né? Do JP, né? Do Retina. Do JP também. Foi legal a gente estar lá também. E vamos começar agora os trabalhos aqui. Afinal, nós devemos aqui falar de música e tentar passar uma visão para vocês do nosso mercado, do que vocês têm dúvida, explicar. Não digo técnicas, porque eu não acredito em técnicas. Eu acredito que cada um tem o seu caminho. E para chegar lá, força de vontade, determinação e acreditar no seu sonho. Às vezes, ele não vai acreditar, eu não vou acreditar. Isso depende exclusivamente de vocês. Então, vamos começar com perguntas, porque eu acho que aqui vai girar melhor do que... Bom, vamos lá. Primeiro, eu sou o Dazu, sou DJ e produtor. Acho que alguém aqui já me conhece. Com bola? DJ e produtor também? Na verdade, não. Produtor e DJ. A gente começou a produzir e depois virou DJ. A gente é o caso oposto. Fenômeno, né? Começamos do lado ao contrário. Começamos a produzir e nos tornamos DJs. Então... É o caminho mais fácil de mostrar o nosso trabalho. É. Ser DJ é uma forma que a gente encontrou de mostrar a nossa música. A gente também começou, por incrível que pareça, produzindo também. A gente fez a Faculdade de Produção Musical, lá na Embi. Não sei se vocês conhecem. Um curso bem legal. A gente começou a fazer a produção faz quatro anos já o curso, né? A gente introduziu 12, né? A gente introduziu 12. É 12 velho. A gente faz mais, né? Estamos ficando velho. E, pô, pra nós foi super legal. Foi essencial assim. A gente aprendeu muita coisa. Não só de música, como de gestão de carreira também. Que é algo muito importante que a gente vai falar também hoje. que é 50% do jogo também, além das produções, a gestão de carreira, né? Acrescentamos uma coisa. Bom, é isso. Vamos lá, então. Alguém já tem uma pergunta pra gente começar e entrar num debate? O microfone tá aqui. Ganha brinde. Ganha o pirulito quem fizer a primeira vez. Ganha o banco de sample. Bom, gente, vamos lá. Já que não tem nenhuma pergunta... Espera aí, só vou falar... Eu não queria mostrar aqui. Pode. Eu acho que, no começo, o mais difícil é acreditar no seu som. É saber se tá bom, se tem qualidade. Porque a gente acaba usando de referência alguém grande e acaba influenciando a nossa música e esquecendo a nossa música. Então, pra começar isso, eu acho que a consciência que vocês têm que criar é saber o seu ponto, o que eu sou dentro da música. Eu sou uma cópia de fulano, eu sou um banco de sample que eu baixo. O que eu tô buscando? Onde eu quero chegar? Eu acho isso muito importante. E é uma coisa que é pouco citada. É fácil querer ser grande, ser o número um, ser o número dois, tá entre os tops. Só que tem um preço chegar lá. E esse preço é o quarto... Ali não tem fama. É o quarto, é estudar. Porque hoje a gente tá vendo uma época que a informação nunca foi tão fácil e ela nunca foi tão mal distribuída. Hoje você pode entrar no YouTube e pegar uma aula do Martin Garrix. E ele tá falando o que ele fez. E você vai fazer o que ele fez e não vai chegar a lugar nenhum. Porque você tá esquecendo de ser você. Você tá tentando ser alguém que já existe. Eu acho que, até nas perguntas que a gente vai fazer hoje, tente buscar algo que você vá usar. E não só uma técnica que ele usa, que ele usa, ou que você usa no bass. Eu posso falar o que eu uso. Mas, às vezes, não vai ficar na sua música. Vocês têm que... Hoje, um dia, pra se inspirar. Pra pegar. E o que não for bom, joga fora mesmo. Não é porque a gente não é fodão. Você tem que pegar e falar, olha, eu não gostei do que ele gordinho falou. Vou fazer diferente. Legal. É isso. É erro e acerto. Ninguém senta e... E uma pergunta. Vamos lá. Começamos o leilão das perguntas. Tá ligado? Tá ligado. É que nem tem o retorno. É, então... Você tá ligado, pessoal? Não, tá ligado. Obrigado. Você acabou de falar de inspiração. Qual foi a inspiração de você? Que começou a carreira de vocês? Você tá ligado a sua seleção? Pô, com certeza. A nossa, assim, que mais marcou. Eu não tenho nem dúvida de falar que foi a MiniEdge. Assim, é algo que... Não precisa nem falar, né? Quem conhece a gente, tá ligado. Foi, na época, foi algo muito inovador. A gente falou... Caralho, velho. G-House. A gente gostava de rap. A gente sempre teve essa... Essa identidade. Mas, pô, se apaixonou pela música eletrônica, que é um vírus, né? Quando você é picado, é avassalador, né? A gente, pô... Quando viu a MiniEdge, falou... Pô, que lance louco, velho. Duas coisas que a gente gosta misturadas. Então, foi meio que assim, pô... Foi um encanto, né? Vamos fazer isso primeiro. Foi a nossa maior inspiração. Eu comecei gostando de GDM, aí eu pedi pro meu pai comprar uma controladora pra mim. Aí eu comecei a tocar, mas só na brincadeira. Aí o meu pai perguntou por que que eu sempre toco só a música dos outros. Aí eu comecei a pesquisar... Olha, tomou essa do pai, hein? Sai incentivador, hein? Se todo mundo tivesse o pai assim... Seu cobola, tomou essa, hein? Tá certo, pô. Eu não me lembro quando eu comecei. Cara, já existia cedo. Jesus que eu decava, galera. Jesus, Pedro... Eu vi um carro com uma bateria eletrônica. Eu conheci uma bateria eletrônica e pedi pro meu pai. E aí ele foi na Santa Efigênia e comprou ela desmontada e falou, solda. O sonho do meu pai era que eu fosse um técnico de soldagem. Micro solda. Eu soldei ela com 7 anos. Durou uma semana, porque eu fiz o inferno na vida da minha mãe. E ali eu fiquei curioso pra saber como aquilo funcionava e começou. E com os 12 eu ganhei um computador e o FL 1.4. E seu pai falou solda. Solda o preço. E aí eu fui ali. Mas assim, inspiração, Mauro Picotto, Tecnotronic, Tigi D'Agostino. Isso me influenciou muito. O trance do Tiesto lá de trás me influenciou muito. Porque eu achava a melodia bonita e tinha todo aquele synth, né? Essa coisa sintética. E no Brasil eu perguntava como que faz e ninguém sabia. Foi uma busca no vazio, no escuro. Não é como é hoje que, pô, você digita ali no YouTube e já tem. Foi sofrido, mas cheguei lá. Cheguei aqui. Tá lá, hein? Isso aí. Você lembra de mim da áudio? Tá lá, hein? Deixa eu ver. Bom, são duas perguntas então. A primeira é... As músicas que vocês criam é assim. Vocês estão à toa e de repente tem uma sacada. Nossa, aquela música dá um bom remix. Ou dificilmente isso acontece. É mais aquela hora de sentar na frente do computador e pensar e pensar no que fazer. Escutar músicas diversas. E o que vocês fazem quando a tela não tem nada? Como que vocês começam e saem dessa tela que é um inferno na vida da gente? É difícil. Como que vocês saem dela e o que vocês fazem assim pra poder evoluir e chegar num som que dá pra trabalhar? Bom, esse lance do remix eu acho interessante. Inclusive, no nosso som, uma das características é sempre fazer remix. A gente faz de rap. Então, eu acho que a maioria das músicas surge através do acidente. A gente ouve uma música na rádio e fala, pô, imagina ela num BPM mais acelerado com o bass. A maioria das nossas músicas... A gente sempre procura uma frase épica assim. Mas a maioria das vezes a gente começa com remix. Quando é uma música original, do zero, é um pouco mais complicado. Porque normalmente a gente começa através do vocal. A gente tem bastante sites de a capela e tal. E a partir do vocal, a gente começa a desenvolver todo o resto. Porque as vezes você faz uma música foda e você tem três vocais e nem um encaixa. A gente já passou muito por isso. Acho que todo mundo passa, né? Acho que todo mundo passa. A gente prefere desenvolver a partir de um ponto já, que é o vocal. Acho que ajuda a rolar tudo mais fácil. Fala aí. Eu começo sempre pela melodia. Depende do que eu quero chegar. Se eu quero fazer um negócio mais conceitual. Eu começo sempre pela bateria, que é uma coisa que... O conceitual, no estilo que eu faço, ele é sempre praticamente que de uma nota só. Então, você começa pela bateria, que fica bem mais fácil. Sua ideia... você não vai querer desenvolver a melodia tanto igual você gostaria? Eu não tenho uma forma precisa. Eu começo em muitos quartos de hotéis, onde na ociosidade. E eu vou sempre buscando sons. Eu sempre começo da loucura, assim, de... O que dá se eu ligar isso com isso mais isso? Que som que dá? E dali vem uma inspiração. Eu nunca sentei e falei... Vou fazer isso. Sempre eu estou numa busca de sons. Eu gosto muito de separar meus samples. De ouvir um sintetizador falar... Putz, eu gostei de som. Vou guardar pra algum momento. Eu vou... Vou criando assim. Sobre vocal, hoje em dia eu estou buscando um lance mais autoral. De buscar cantores. De mudar um pouco a história do Brasil. Que a gente ainda é muito preso no free sample. E no bootleg. Que é a nossa cultura. Não vamos negar ela. Mas eu acho que dá pra escrever uma história diferente. É um pouco mais difícil. Mas eu quero esse desafio. E eu estou sempre querendo promover ele e passar pra todos. Pra ir em busca disso. E sobre a tela branca que fica. A frustração é nossa melhor amiga. Ela vive todo dia ao nosso lado. E quantas vezes eu fui dormir achando que eu fiz a melhor coisa do mundo. E de manhã eu falei... Meu Deus! O que mais acontece? A frustração é um combustível. Eu acho que ela que faz você sempre ir além. O produtor musical nunca vai chegar no ar pra você falar... Nossa, cheguei no máximo. Se você chegou no máximo é porque você está indo atrás. Você acomodou, né? É. Todo dia essa busca é incessante, maluca. Por algo novo que você não sabe onde está. É essa brincadeira. A música eletrônica é muito assim, né? Uma semana que você passa sem estudar. Já vem uma galerinha mais nova. Quantos anos você tem? Dezesseis. Dezesseis. Dezesseis eu nem... Nem pensava em tocar. Eu jogava videogame. E a galera já está produzindo e dando palestra. Então está muito... Música eletrônica é assim, ó. Piscou e já passou. Quanto mais você estuda, você descobre que você não sabe nada e tem estudo a mais. Tá ligado? Tipo, nunca dá pra parar de estudar. Você vai viver uma vida estudando. É isso. Você vai viver uma vida em busca de sintetizadores, de baterias, de tudo. E essa é a nossa busca. A gente é o eterno e feliz. Tá faltando algo. É. O que vocês mais sentem falta na produção brasileira? Dos artistas brasileiros? Eu acho que originalidade e músicas autorais, como o Daso acabou de falar. Tem muita música boa. Muita. Mas música autoral, 100%. Eu acho que é uma coisa que eu sinto falta, assim, dos artistas se preocuparem em fazer um negócio seu, do zero. Então vocal do zero, melodia do zero. Hoje em dia essa cultura do sample é muito boa. Faz parte da história da música eletrônica. Mas eu acredito que eu sinto falta disso. Igual, a gente não consegue competir com um gringo porque eles tratam a música diferente da nossa. Lá eles sempre começam tudo. É muito difícil você ver o cara pegando um vocal ali, fazendo e soltando com o nome na frente. Eu já fiz isso. Todo mundo já fez isso. E depois de um tempo você vê que, putz, isso não é andar pra frente. Isso é legal ali no começo, você bomba, mas no fundo você não fez nada. Porque se eu pegar uma capela de alguma coisa que foi famosa nos 2000 e fizer uma versão porque a galera consome hoje, é muito mais fácil ela bombar. Sim. Só que não vamos se enganar. Esse não é o caminho. Então você vai ser lembrado lá na frente. Não. Você não vai ser lembrado. Porque você foi uma cópia. Você foi uma... Banda cover. É. Você foi a banda cover do Raul. É. Então não tem como. E é um trabalho difícil de começar porque uma coisa original, seus amigos não vão gostar. As pessoas à sua volta vão falar, mas será? Só que é aí que entra você acreditar em você. Sabe? Eu sempre falo. Quando eu fiz a Isis, ninguém gostou. Ninguém, ninguém, ninguém. Porque ela era diferente na época do que estavam fazendo. E eu acreditei nela e aconteceu. E ela foi um caso extremamente assim. Ela funcionou. Eu soltei ali no sound sem plano de carreira algum. Sem nada. Foi... Tocou no vídeo do Alok. Mas, meu, não teve plano. Foi a força da música ali. Eu vi que eu deveria acreditar mais no que eu faço. E, meu, quando tem gente segurando, é ali que você tem que ir, sabe? Não vai, não corre pro lado mais fácil. Porque você volta pro começo. Eu também acho. Quando começa a ter muita coisa negativa, duas coisas. Ou é ruim mesmo. Ou você tem que acreditar muito naquilo que é algo muito diferente, muito inovador. Hoje em dia... O novo incomoda. É, o que falta muito eu acho é a originalidade da galera. A gente recebe muita demo, muita mesmo. Assim, é, músicas ótimas. A qualidade não dá pra reclamar. O brasileiro já tem uma produção média muito boa. Só que é tudo muito igual, tá ligado? Tudo muito parecido, assim. Às vezes eu prefiro uma coisa até com um pouco menos de qualidade de produção. Você pode dar uma melhorada. Mas ser mais original do que uma puta produça que, pô, é o mais doido. Assim, a gente vive a geração da collab. É. Eu recebo muita material, material bom. Eu falo, cara, eu falo pra pessoa, tá pronto. É. Vai. Ele fala, não, bota seu nome na frente. Isso rola demais. Isso não vai fazer efeito, sabe? Se o cara acreditasse, ele poderia chegar lá. Eu sei que ele tá achando que, com o meu nome, com o nome do Ciclano, isso vai dar um empurrão. Mas, cara, quem é maior vai, quem é menor fica. Essa é a maior ilusão. Eu acredito que os novos produtores pensam que lançar com um artista maior vai te dar visibilidade. Eu acho que o artista maior só vai crescer e ceder a sua música, saca? É, tipo, raros casos. Raros casos. Raros casos, mas a maioria, hoje em dia, já tá nesse ponto, saca? Paulo, vocês aqui, vocês vão ao sound e procuram produtores novos? Pouca gente faz isso. Você descobre através da collab. Você quer o espaço, mas você não dá espaço. É. Eu procuro sempre coisa que não... Gente desconhecida. Eu gosto do novo, eu gosto de tocar gente que apareceu do nada, que às vezes não tá naquela qualidade, mas a ideia é muito... É, isso que eu queria saber. Então, assim, a gente cobra muito igual. Eu quero ser um vendedor do beatport, mas eu não compro nenhuma música. Pocrisia, né, meu cara? Então, eu acho que a gente também tem que saber... Olhar pro lado. Se juntar com quem tá no nosso nível. É muito legal. Pô, quero fazer uma collab com o Dazuco, com o Coppola, com o Malik. Mas a troco de quê? É uma exposição que você tá preparado pra usufruir ela? Às vezes a gente não tá preparado. E... E acontece. E acontece direto. Isso é verdade. Acontece da track, pode até explodir. São um puta hit. Só que você não tem nem estrutura pra aguentar o que vem. Uma organização... Redes sociais hoje é básico. Tem tudo bonitinho, tudo certinho. Mais tracks. Você vai ter mais depois pra se sustentar? Você... Não vai ficar esquecendo. Então tem que estar preparado pra isso também. Na hora que vier a bomba, tem que estar pronto pra poder encarar de cara. E se a música estourar realmente? E tipo, o que você falou aqui... A música já veio pronta e ele quis fazer ela, só colocar seu nome. Você que vai ser lembrado por ter feito a música e ele... É, felizmente. E não vão dar muita bola pra ele. E cara, e mesmo incentivando... Hoje a gente tá com um trabalho que é o reagente. Que é um meio de vocês lançarem músicas sem... Ah, música boa. A gente tá atrás de qualidade. Qualidade. Abrindo uma porta que eu não sei se ouve. Entendeu? E eu quero música solo. Eu quero o melhor de cada um. Pode vir collab. Você fez com seu amigo, claro. Mas cara, é... Tenta... O spot é seu. Tenta fazer esse gol, sabe? Tenta falar, peraí, eu vou fazer isso sozinho. Eu vou conseguir sozinho. Porque o pior efeito, cara, é você fazer uma música... Aquela estourar e você não ter o segundo passo. É. Sabe? E o sucesso passa só uma vez, assim, ó. Depois... Sabe? Isso aí aconteceu muito com a gente com o Rock You. Quando a gente tinha feito o Rock You, a gente ficou muito preocupado. Falou, pô, é uma música que fez um sucesso que a gente não esperava. E a gente tava nessa. E agora? Qual que é a segunda bomba? Tem que dar uma relaxada, calma. Fugir um pouco das fórmulas também. Quer dizer, você pensa, pô, aquilo bombou, mas cara, daqui três meses já não é aquilo mais que bombou, entendeu? Vamos seguir adiante depois que a gente achou a nossa forma. É uma identidade mais inovadora. Eu penso muito assim também. Sempre tá inovando. Mesmo que seu estilo seja seu, seus timbres, suas características, mas procure sempre inovar também dentro do seu próprio estilo. Ah, eu queria falar um negócio. A reagente é a label da Plus Talent, tá? Pra quem não sabe ainda. É uma label de agente. Não é uma... Não é uma de agente. É... Exatamente. É uma label aberta a todos. É uma label aberta a todos. Sim. Muito importante dizer. E eu... Nós estamos promovendo assim... A gente quer profissionalizar o mercado brasileiro. Porque a gente vive muito na informalidade. Garanto que poucos aqui sabem registrar uma música. Sabe? Que dá pra receber o direito dela. Que dá pra você colocar ela no comercial, ganhar por isso. Sabe? Viver de música. E esse viver de música vai fazer você respeitar a música. Vai fazer você ir atrás de vocalista. Subir o nível. O que a gente quer promover é... Vamos pro próximo nível? Foi legal até aqui. Vamos melhorar isso? Vamos realmente conseguir o respeito? De gente de fora olhar e falar assim... Muitos já tem conseguido isso. Sim, cara. Ótimo. Mas, cara, eu acho que tem muito talento por aí. Aqui tem alguém que vai sair... Um, dois, dez... Sei lá. Que vai escrever uma história foda. E eu acredito nisso. Com certeza. E ele tá promovendo isso. Perguntas? É... A questão assim... Falando em conflito... Tá desligado o telefone? Não sei. Tá verde? Tá verde. Tá verde. Tá verde. Ok. Falando um pouco do agenciamento... Como foi assim... A procura? Ou vocês procuraram? Como... Assim... No caso de vocês depois da faculdade... E... De vocês... Não sei se fizeram a faculdade, mas... Assim... O ar do caminho todos os dias. Como foi essa procura? Ou foi só na questão... Ah, uma música deu super certo. Eles vieram atrás? Como... Tem vários casos. Tem vários casos. Vou falar o meu. Eu fui mostrando um trabalho. E aí foi ganhando uma relevância. E aí teve a procura. As pessoas pensam que a agência... Ela vai, às vezes, fazer do zero. A agência, ela precisa de um produto bom. Vamos falar agora sobre produto. Você é um artista, um produto. Então, você tem que ter uma imagem legal. Você tem que ter uma mídia social legal. E essa parte é muito difícil pro artista. Porque... Quem tá socado no plugin fazendo música... Não sabe postar uma foto bonita. Não sabe falar legal. E é difícil. Não sabe guardar opinião no Facebook. Às vezes, vai lá e fala... Bolsonaro... Pô, já o fã se eu falo... Pô, o cara ali é palmeirense. Isso é importante, cara. Opinião no Facebook. Você pode... Não dê. Fique neutro. Até brincadeira interna. É muito ruim fazer isso. A gente, às vezes, pode fazer uma brincadeira e o nego leva pra um lado. Então, voltando à agência, você tem que ter uma relevância. E essa relevância vai depender de você. A agência não vai fazer isso por você. É o que eu falo. Você já viu vários casos de que o nego tocou em festa top e não aconteceu nada. Porque eles não estavam preparados pra aquilo. Isso realmente. Então, assim... O que acontece muito hoje... É um menino que tá no quarto fazendo música e, de repente, ele tá na noite. Vodka, mulher, droga, tudo ali exposto. E, ei, como? O que eu faço aqui? Então, falta essa assessoria, sabe? E essa pressa de querer entrar no mercado, às vezes, acaba com a sua carreira, cara. Sabe? Você tem que olhar, ser ciente e falar... Eu estou preparado pra isso? Eu vou aguentar o tranco? Ver, estudar a vida dos DJs e não só o que eles postam. Sabe? Procurar saber como que ele vive. Como... Saber a história de cada pessoal. É muito fácil querer ser um cara top. Mas você sabe o que ele passou pra chegar lá? Então, a agência, cara, ela precisa de condição de trabalho. E essa condição é... Você ter música pra caralho. Tipo... Desculpa o termo. Mas é ter muita música. Porque não adianta você chegar com três músicas e falar... Eu tenho essas três músicas boas. Primeiro, não é você que define o hit. Eles têm a prova rock. Ou eles fizeram... Ah, é legal. Só. E a música... Ah, eles esquecem pra mim também. Ah, foi uma música... Pô, eu vou soltar. E foi. E a música que eu acreditei não aconteceu nada. Vocês nem conhecem. Entendeu? É coisa que acontece. Eu acho que o trabalho é produzir muito, fazer muita música, ter muita bala na agulha, entendeu? Porque quando você chegar, você vencer por falar... Caraca, esse cara aqui é esforçado. Porque, meu, tem muita gente talentosa. E o Caruso fala uma frase que define tudo. O esforço vence o talento. Você vai ver casos que você fala assim... Mas não é tão bom. Mas o cara é esforçado. O cara tem um curso. O cara tá envolvido em tudo. E, velho, não acredito que o manager vai te pegar. Você tem que estar envolvido com a sua carreira. Você tem que estar focado com ela. Isso depende de você e não de terceiro, sabe? E eu vejo hoje a galera muito esperando um milagre do management. Que não existe, cara. Se você não é bom, sabe? Não vai vender. Não vai vender. Isso é verdade. A gente concorda plenamente que... Não é a agência que vai fazer a sua carreira assim... Eles vão te auxiliar. Eles vão expandir uma parada que você já construiu. Entendeu? Eles não pegam um produto do zero. Entendeu? Você já vai ter a sua carreira, no nosso caso. Antes da Rock, ninguém sabe, mas já tinha a nossa carreira. Opa! A gente já tocava alguns estados, já tinha alguns lançamentos. E quando a Rock aconteceu, a gente tava preparado pra isso, saca? Tipo, a gente já tinha várias músicas. Na Cumpf. É, a gente já tinha lançado na Cumpf. Na primeira geração que lançou na Cumpf. Na Bunny Tiger. Mas ninguém sabia, né? Aquelas coisas que na época eram mais, né? Tá ligado? E esse lance que o Daz falou, tem que estar preparado pra hora que o sucesso vem. É. A sua carreira tem que... Tem que... É. Porque depois que você tem um fluxo de festa, produzir, se torna uma coisa um pouco trabalhosa. Se você não tiver o material, não tem como a agência dar aquele empurrãozinho pra ajudar. Não. Não tem como... Como você vai vender um produto que não tem capa? Não. Que não tem nem nada dentro da caixa? A questão foi, que eu vejo assim, nós, né? Porque nós somos um duo. Nós nos vemos assim, num paradigma meio complicado. Porque a gente fica em dúvida, assim. Será que nós ficamos em casa produzindo? Ou vai pra uma festa das caras? Pra o pessoal nos ver? Vou falar uma coisa que eu lembro do Luiz Onais. Nós somos de Goiânia também. De Goiânia? É, eu falei contigo lá. Então, vou falar uma coisa aqui. O Luiz Onais é um caso assim... O moleque persistente. Entendeu? Chato na persistência até. Cara, quando eu conheci ele já tinha 50 músicas. Ele já fazia um set autoral. E eu falava, eita, mas que confiança é essa, cara? Onde você vai com esse corpinho? Sabe? Então, assim, eu sugiro fazer música, mandar pra todo mundo. Mandar pra todo mundo. Porque se você não é visto, não é lembrado. Uma coisa é você ir na festa e, ah, ele é o cara ali do projeto. Mas, cara, sua música tem que estar lá. Afinal, você tá nessa pela música. Então, eu acho legal o teu amor pela música e tudo mais. Mas, cara, compartilha. Compartilha ela com o máximo de pessoa possível. E não mande esperando o feedback. Que feedback, às vezes, é um assassino de sonho. Principalmente de produtor, né? Porque, velho, não é tu não tá na sua vibe. Eu falo... A primeira vez que eu ouvi a base do Pedro, eu falei... Sério? E olha o que deu. Entendeu? Minha opinião não vale de nada, cara. Porque quem faz o hit é a pista. Sabe? Não é dinheiro. Então, assim... Ele compartilhou com todo mundo. Todo mundo. Cara, eu vou contar um fato que aconteceu comigo e com ele que foi muito engraçado. Um dia ele tava em Marília e a gente tava fazendo uma clap. E aí a gente terminou e ele... Nossa, vou mandar essa música pra Duddy Bird. Eu falei... Sério? Você deu contato? Ele... Tenho. Peraí. Entrou no Google e ditou... Demo Duddy Bird. Aí eu... Ah, sério, cara? Pegou o demo e mandou. Quatro meses depois a gente recebeu o contrato do Duddy Bird. Eu não ia fazer aquilo. Porque eu ia falar... Nunca eles vão ouvir. O cara acreditou, né? Acreditou. O esforço venceu. Entendeu? Eu me boicotei. Ele não. Falou... Vamos doido. Deu certo. Entendeu? E é isso que falta. Cara, tenha cara de pau. Não precisa falar que você é foda. Manda e não manda escrito. Olha, eu recebo o demo de gringo e o cara fala assim... Eu gosto do seu trabalho e o meu é um pouco melhor que o seu. Nossa. Eu falo... Nossa, deixa eu ouvir. Fico curioso. Eu recebo o demo de brasileiro e falo... Tá sem mix e master. Não repara não. Cara, manda e fala... Isso é meu melhor de hoje. Eu tô melhorando. Isso é meu melhor de hoje. Acabou. Mandar um textinho bonito. Mandar um textinho bonito. Cara, sabe? Não acaba com o seu trabalho. Porque se você manda a sua música e fala... Olha, não repara não. O baixo tá ruim. O kick tá baixo. O clap tá alto. Meu irmão. Eu já vou ouvir... Já vou ouvir falando... Que bosta. Já vou ouvir não reparando, né? É. O cara falou não repara. Agora, cara. Quando eu recebo o demo de uns meninos de 16 anos que falam assim... Eu me inspiro em você, mas eu acho que isso é melhor. Aí você fala... Pera aí. Onde você vai? Cara, você para pra ouvir com outros ouvidos. Entendeu? Pô. Valoriza o seu. Mesmo você sendo ninguém. Mas tenta não mandar e-mail assim. É. Não manda e-mail sem mix máximo. É. O Pedro mandou pra Daddy Bird falando assim... Eu lembro até hoje. Olha, isso aqui é o futuro. É o que vocês precisam. Ele nem conhecia. E o cara assinou. Você entendeu? Entendeu? Tipo... Eu não faria aquilo. Mas ele fez e provou pra mim que o esforço vence o talento. Você tem que mandar. Parar de ter medo. Cara, não a gente vai tomar. Não é fato. Só que cara, o dia que for... Eu garanto, o dia que você tomar um sim, o bolo vai ser inteiro. Não vai ser uma fatia. Entendeu? Não acredita na sua música. E não acredita nos seus amigos DJs. Porque nem todo mundo vai estar feliz com a sua conquista. O não você já tem, né? Gente. Se você não tentar, você sempre vai ter esse não. E muitas vezes você manda pra label e a label responde depois de 5, 4 meses. É. Isso é muito difícil, né? Isso aí espera aí. Mas uma coisa que eu queria falar sobre... Você ficou na dúvida. Será que eu vou na festa? Fico em casa produzindo? Eu acho que tem que fazer os dois. Tem que estar envolvido. Tem que pegar a sua carreira na mão o máximo possível. No começo a gente tinha criado uma agência pra vender a gente mesmo. Porque a nossa importância era tanta que eu tive que criar uma agência. A GMAF, não sei se vocês conhecem. Ela acabou ficando uma agência legal. Acabou fechando, mas durou legal. Era pra gente se vender, tá ligado? Era pra ser o trato mais profissional possível. Pega na mão, vai nas festas, encontra, né? Porque ajuda muito, né? Isso foi importante pra gente ir nas festas. Casos e casos, né? Tem gente... Vocês moram longe. A gente é de Campinas, porque a gente tava morando em São Paulo pra estudar. Então a gente acabava indo nas festas. No 8.8. Acho que os caras botaram a gente pra tocar no 8.8 tanto que a gente ia lá. Toda sexta tava lá. Ô, bota não é pra tocar. Chato, tá ligado? Inclusive, semana que vem tem gravação do clipe lá no 8.8. Quem quiser ir tá convidado, você vai? Aí, ó. Ele vai, então. Então vamos, também. Vocês também estão convidados. Quem quiser pode ir. Nós somos de Goiânia, mas viemos pra cá fazer faculdade também, né? Estão convidados. Estão convidados. Estão convidados, né? Estão convidados, né? Estão convidados. Mas, na verdade, não vale de nada. De boa. Mas se não tiver ali no quarto... Se for preso, sala especial. Mas ninguém aqui vai ser preso, então... Espera, né? Não tô brincando, galera. Faça uma faculdade sim aí, ó. Aí, Embi? A faculdade... É, é, é. É, é, é. Patrocínio aí, Embi. A faculdade, o curso é muito importante. Eu fiz o curso aqui de produção. E se não fosse a DJ Burr, provavelmente a minha carreira não estaria onde tá, né? E o Burr, eu fiz o curso, me esforcei bastante. E o Burr marcou pra eu conhecer o Boca, da Plus. E graças a esse encontro, eu tô no time. Ele te abriu uma porta, te abriu uma porta. Eu acho que é importante você buscar conhecimento. Esse cara é mestre. Pra quem não sabe, é o rei dos bookings brasileiro. Isso aí é lenda. Isso aí bookava todo mundo. Ramsés... Boca... Boca... Boca louca. Boca louca. É, meu. Mudou a minha vida também. Entra para o plano, né? Melhor que o Luciano Huck esse cara. É. Minha gig, minha vida. Minha gig, minha vida. Minha gig, minha vida. E outra coisa, gente. Quando você mandar uma música pra alguém, entenda que às vezes a pessoa não vai ter o tempo que você merece. Igual, eu recebo muito material e eu não respondo, não porque me faltar, eu quero parar e ouvir e responder. Porque eu penso que poderia ser eu mandando pra alguém e eu quero dar essa devida atenção. Então, eu prefiro não responder na hora e quando tiver um tempo, parar, ouvir e responder. Tem pessoas que não entendem. Às vezes, um feedback que você tá passando. Ela pede um feedback e você fala, olha, eu acho que aqui e aqui... Uma coisa sobre críticas que é importante você levar. Cara... Um cara virar e falar pra você, sua música é uma bosta? Primeiro, pergunta... Pede pra ele definir o que é bosta na vida dele. Pra você entender que nível que ele tá. Depois, ele tem que te explicar como você sai daquela situação. A crítica gratuita não muda nada. Agora, se eu falar, seu baixo tá cancelando seu kick, por isso e por isso e por isso, e você faz e vê a mudança e ouve ela, legal. Leva essa crítica. Agora, crítica... Cara, não gostei. Desconstrutiva, né? Não, crítica... Não gostei, por quê? Ah, porque não tá igual o de ciclano. Meu irmão... Ótimo. Fala, obrigado. Tchau. Deleta. Entendeu? A crítica tem que ter um fundamento. Ela tem que vir pra somar. pra falar, olha, ela tá ruim por isso, por isso, por isso. A Master, a Mix... Entendeu? Então, ela tem que ter um fundamento. Eu vejo muita gente que manda coisa sensacional. Eu falo, cara, por que você não lança isso? Ciclano falou que é ruim. Dez falou que é bom, mas ele tá pegando o único que falou que é ruim. E aí você vai ver essa pessoa, não tem uma música lançada, não tem nada. E você tá ouvindo um Zé. E você tá parando o seu sonho por causa de um Zé, cara. É que a crítica pesa, né? Quando você recebe uma crítica, você fica meio... Machuca. Será que eu tô certo fazendo isso? Mas, olha, se você acreditar mesmo... Até que o chefe fala, se você acreditar... Mas, cara, é verdade, cara. Juro pra... Com a gente foi assim. Quando a gente começou a misturar rap, uns três anos atrás, ninguém gostava. Todo mundo falou, nossa, que ruim. Até a galera que produzia de house na época já falou, ó, tá acabando isso aí. Ele para, nada a ver. E foi na persistência mesmo, né? Total. Todo mundo contra. Foi o risco que a gente... É. Você tem que assumir. Quis assumir, tá ligado? A gente falou, a gente vai fazer essa identidade. Foi um tiro no pé que, querendo ou não, foi, tipo, que alavancou a nossa carreira. Tipo, foi a nossa originalidade, sabe? Que poderia ter afundado também, né? Tá ligado? É o tiro, né? Se você escolher um gênero... Corra o risco. Tá ligado? E na dúvida, faça. Leve isso. Na dúvida, faça. Com certeza. Se não fizer, alguém vai fazer. É. Aí é... A pior situação pra gente é quando você tem uma ideia legal e seu eu interno fala, você não aguenta, para com isso, seu lixo. É, eu não vou fazer. Aí você olha pro lado, alguém faz e você fala, pô. É isso aí. Então, na dúvida, faça. Corra o risco. É ele que faz o sucesso. Não é a garantia de esse clã não vai tocar. Mano, corra o risco. Se esforce. Tem... Sabe? Acredita... Mano, eu vejo muito produtor bom, mas ele não acredita na própria música. Ele já vem com manual explicando a música dele pra mim. Precisa do suporte pra acreditar no próprio som, tá ligado? É. Se um gringo toques e fala, porra... Tá ligado? Rola muito... Durante muito tempo ninguém tocava minhas músicas. Eu solto música no sound sem parar. Quem entrar lá vai ver. Eu solto sem parar, porque eu faço... Eu vivo de música. E eu faço coisas que você vai falar, nossa, espera aí, ele fez uma música melhor, agora ele tá vindo com essa coisa retardada. Eu experimento. E muitas músicas que eu fiz há oito meses atrás só estão funcionando agora. Isso rola muito. Às vezes você faz um som muito avançado. Você fala, pô, isso aqui é... Nossa, isso aqui é bomba demais. Aí você toca na pista e a galera não reage igual. Você fala, pô, será? Cara, espera às vezes, dá uns seis meses e toca de novo. É, seis meses é o número da sorte. É, o cara às vezes fala, pô, agora faz... Isso aconteceu agora, né? A gente tava com uma track, até com o projeto aí também. Que a gente tinha feito seis meses atrás e, cara, não gostou. Falou, ah, não sei, acho que nada a ver. Aí pegamos um projeto pra ouvir de novo e falou, pô, agora tem tudo a ver, né? Isso rola muito também. A música maturou. É, exatamente. Tem muita música que a gente começa e não termina e eu sempre salvo todos os projetos. Porque, às vezes, numa construção de uma outra música, você... Puts, aquele baixo que eu fiz aquela... Aí você salva o Frankenstein e vai montando. Direto, eu faço três músicas em uma música. Direto, direto. Fala, e agora? Todas as três. Eu acho que a linha de produção, assim, pelo menos nossa, é muito igual de... Eu começo uma música, às vezes termina três, às vezes não termina nenhuma. Eu vou pra cama com lágrimas nos olhos. Faz parte do rolê, entendeu? Mas salva. Vai salvando tudo e vai... Porque, puta, passa um tempo, é incrível, velho. Seu ouvido às vezes cansa de uma tal maneira que você acha tudo um lixo. E um mês depois você olha e fala, meu Deus, eu sou... Eu sou Einstein. Exatamente. É incrível. É incrível. É incrível. Vocês conseguem, pelo menos no começo, assim, as primeiras tracks, vocês conseguiram se virar bem com uma teoria musical básica? Olha... Eu acho que dá pra se virar, sim. Não vou falar. Tem gente que não sabe teoria nenhuma também. Vou falar a real. Tem gente que não sabe. A maioria dos produtores, né? Vocês estão fazendo a faculdade, vocês estão ligados. Tem um curso ali, não sei... É o Thomas que tá? Não, o Thomas morreu. Não sei quem tá dando aula lá, mas... Eu acho muito importante, porque já te corta um caminho enorme, sabe? Quem já... Por exemplo, a gente veio de banda. Teve banda há muito tempo. Então, sempre tocamos vários instrumentos. Dá uma base muito maior. Do que você ficar ali só pintando quadradinho e falando, Pô, eu acho que eu acertei essa nota, porque soou legal. E às vezes nem... Nem soou. É, o ouvido pode ser um vilão. A teoria musical eu acho fundamental. Eu também. É como você pegar um postura e falar que é médico. Mas no começo, assim, no começo, alguma música que rolou, que foi por frente, que a galera curtiu, que foi sem a teoria básica? É que eu... Eu já comecei. Eu vim... Minha família sempre foi ligada à música, então sempre tem esse instrumento, assim. Eu toquei em orquestra, mas... Lá você só lê a partitura. Mas me fez ter um ouvido legal, entendeu? E tem gente que tem o dom já, sabe? De começar... O Coppola é um caso. Ele já pegou e já foi juntando. E ele tem... É natural dele. Agora ele vai melhorar isso. Dá pra fazer isso, em teoria? Dá. Dá. E você vai sentindo... É que tem casos que tem pessoas que acham que sabem e não querem aprender. Esse é um problema. Então, a gente, mesmo aqui, a gente sempre tá numa busca de... Pô, que é esse campo harmônico? Como que é isso? Como que é aquilo? Você... É importante. Até pra você amanhã trabalhar com uma vocalista, trabalhar com... Um cara... Oh, vou gravar uma guitarra. E você não sabe nada. Não sabe o que é um Dó, um Ré. Eu acho importante. Eu recomendo todo mundo aprender teclado. Porque vai ser... Você vai usar vastamente, assim, né? Pra música eletrônica, é o teclado. Música é arte, né? E arte não tem regra. Pra mim, eu acho que se soar bem, eu acho que tá certo. Sim. É que eu falei, tem gente que não tem ouvido. Acontece. Graças a Deus, tá acontecendo menos, entendeu? Mas vai com o que você tem. É isso que eu falo. Não se prenda a... Eu não tenho uma controladora. Eu não tenho uma caixa. Eu cheguei até aqui, fiz música no fone durante anos. Músicas que, olha, cara, que top. Fiz no fone, sabe? Fiz num hotel. Fiz com o que eu tinha. Você tem que ser bom com o que você tem. Eu vejo muita gente se boicotando porque... Ah, eu não tenho banco da Waves, por isso que eu sou ruim. Eu não tenho um monitor bom. Olha, se você é bom, você vai ser bom com o que você tem. Depois você vai melhorar. Melhorar. Mas você tem que ser bom com o que você tem. Porque eu vejo gente que monta um estúdio com uma nave espacial e não decora. Sabe nem ligar, tu. Sabe nem ligar. Sabe nem ligar, tu. Então, seja bom com o que você tem. Faça com o que você tem. Dominou aquilo lá? Ficou pequeno? Aí você expande. Cresce. É isso. Ai, meu Deus. Oi, boa noite. Tenho uma dúvida. Vocês mencionaram no começo do workshop em relação a gestão de carreira. Eu estou fazendo um curso de Academia de Marketing para DJs. Eu fiz. A gente fez. Muito foda. Fala, galera. Eu sou o Everson K. DJ incrível da Academia de Marketing para DJs. Exatamente. E assim, hoje eu estou focando mais na questão de DJ e estou vendo a produção agora. Eu comprei um teclado, eu falei que eu comprei um teclado e tal. Bacana. Minha dúvida é assim, ele tem várias técnicas. Tecnicização é assim, traz ideias de como você pode promover um caso de produção, plano de ação para sua música ser investida no mercado. Vocês o que fizeram? Vocês chegaram a utilizar amplamente o que eles aprenderam? O que vocês usaram assim do ensinamento dele? Eu não lembro. Eu fiz várias coisas, saca? Tipo, como você estruturar a sua carreira, como se posicionar. Estava sempre em dúvida. Eu toco Gunsta, eu toco aquilo. É. Tipo, ele ajudou bastante a você ter um rumo, saca? Tipo, você assistiu, ele fala dos quatro pilares de sucesso de uma carreira. O artístico, a marca, a base de fãs e o network. Tá ligado? É. Não, eu fiz. Eu fiz mesmo. Tipo, no final do curso você planeja a sua carreira, tá ligado? Tipo, eu fiz certinho, fiz a lista dos clubs, saca? Tipo, tudo que ele passou. Tipo, um ano atrás eu escrevi todos os clubs que a gente queria tocar. Tipo, 90% a gente tocou, saca? E você pegar a listinha depois, o poder que tem, né? De você escrever uma parada no papel assim. O segredo. É, é. O segredo é muito forte, saca? Eu acho que foi essencial pra gente se saber posicionar, saca? Tipo, a gente criar a marca do Malik Musashi não é soltar uma música. Tem que ter todo o mundo, tá ligado? Toda... A gente aprendeu a se posicionar. Tipo, sempre colar com as marcas fortes. Tipo, a gente saiu na Cuff. Cara, eu fiz aquilo, a minha avó sabia que era Cuff, tá ligado? Tipo, sempre se agregar às marcas maiores quando você não é uma marca. E uma coisa que o Eberson Ká fala que eu acho importante, a gente sempre fala isso também, é de criar um universo, sabe? Porque hoje o artista é 360, o cara não quer mais só ver a música. O cara quer ver o que você faz durante o dia. Ah, eu produzindo faço como? Esse lance do Stories agora então, que tem em todo lugar, acabou a sua vida. Você tem que mostrar 24 horas. Então, quanto mais você conseguir criar nesse brand aí todo, um universo seu, tipo, sei lá, alguma coisa que... O jeito de vestir, o jeito... O remédio, entendeu? Quanto mais você conseguir ter esse mundo seu, eu acho que é um lance bem legal pro lance do marketing. A galera quer fazer parte daquilo do seu mundo. A galera que fala isso lá, é que no começo do ano eu tinha uma verba pra poder investir na parte de busca. Eu já tenho um conhecimento de mixagem, a parte de produção eu já não sabia, mas eu tava na dúvida. Ah, ou eu invisto no curso de produção, que é um pouco caro, ou eu invisto no curso do Eberson Ká. E alguns falaram, ah, esse negócio de marketing, ele vai te ensinar a ficar no Facebook o dia inteiro postando coisa lá. É o contrário. E aí eu pensei assim, não, aí eu fiz o curso do Eberson, eu terminei, eu tô fazendo já meu plano de carreira já. Bacana, bacana. E eu percebi que, de fato, eu poderia ter caído na síndrome de Van Gogh, que ele fala, você é um bom produtor, um bom DJ, mas não sabe se promover e fica igual o Van Gogh, fica apagado. É o que acontece com todo mundo. É. Porque é muito difícil você mesclar essas duas, esses dois mundos. Igual, esse aqui fica 24 horas no studio, é o Batman. Fala pra ele fazer um post no Facebook. Ele sabe juntar kick, synth, fazer uma música. E às vezes a gente fica limitado. É importante buscar conhecimento nessa área. Eu também acho. Tipo, além de você fazer música e tocar, etc. Eu, né, eu enchi o saco de todo mundo. Pra caramba. É. Antes até de eu conhecer eles, eu não sei porque, eu acho que... Tipo, olha o que eu fiz. Eu entrava no site das agências e via os bookers. Chamava todos os bookers no Facebook. Entrava no club, via quem administrava as coisas e chamava. Label, a mesma coisa. Eu não sei porque com a Plus eu nunca chamei ninguém. Eu sempre acreditei que no final eu ia ser da Plus. E eu fui. E eu não chamei ninguém de lá. Ah, a gente amava aí. Luiz Eurico, Edu. Forte, né? Vamos. Confiante. Bonito. Gostei. Basicamente isso que a gente falou. Lembra que você perguntou sobre a procura, como é que foi, né? Se a gente procurou ou se eles vieram atrás? Mas, ó, realmente a gente ficou um tempão underground, velho. Underground mesmo. A gente que se vendia. A gente que fazia os posts. Eu ia de carro nas geeks. Em outro estado nós vamos também, tá ligado? Era aquele... E hoje tem muita empresa. Tem. Social Network ajuda. Que já dá uma... Que já dá uma salvada assim igual. Você não precisa ficar pensando no que você vai falar ou fazer. Eles já estão trabalhando pro artístico. Então, hoje tá mais fácil. Você consegue... E outra. Você vê todo mundo e você meio que adapta um padrão pra você, né? Você não precisa tá na foto com um jato, fazer igual. Mas, meu, vai lá, tira uma foto num lugar legal. Mostre se é uma pessoa agradável, né? Mas na sua realidade. Isso que é importante. Às vezes a gente excede no marketing mostrando o que a gente não é. Então, tenta mostrar a sua vida ser interessante, sabe? E também, pô, a música em primeiro plano, né? Porque... A questão é que antes de ser produtor, assim, acaba que realizava até um... Um marketing com mais frequência e tudo. Mas depois produzindo 24 horas, focado naquela, ficou um marketing meio... Um marketing meio ruim, sabe? Então, assim, acaba que precisa, assim, de algo, agência ou... Sei lá, um terceirizador, alguém pra ajudar. Não agência. Eu acho que o início é se dedicar a conhecer o software que você opera. Parar de olhar... Ah, eu vou pro Ableton porque esse clã não usa o Ableton. Ah, eu vou pro Logic. Né? Fixa onde vai nele. Cara, eu uso o FL desde 1.4. Ele não é o melhor, não é o pior. Ele é o melhor pra mim. Eu não abro o software, ele faz música sozinha. Ele depende de mim. Eu posso dar um bisturi na sua mão e você mata uma pessoa. Um médico salva. Entendeu? Então, se dedica ao software. Domine ele. Fala, eu vou vencer nesse ponto. Legal. Depois, vamos estudar música. Dominou o software, você sabe como que bota as coisas no lugar? Vai estudar música. Vai se dedicar a um teclado. A tudo ligado a música. E com isso, cara, tipo assim, crie material. Crie muitas músicas e tire aquela ambição idiota de começo de eu preciso bombar. Cara, pense assim. Faça igual um plano de carreira. Eu quero ter dez músicas girando pra daí eu aparecer, pra daí eu ter um... Sabe? Crie um plano de carreira mesmo. Isso não é errado. É que daqui cinco meses... Passou do Everson Kappa aí. É, o que ele fala é pura verdadeira. É um negócio empresarial. Você tem que ter isso. Você tem que ter uma ambição. E sua ambição não pode ser, ah, meu sonho é fazer collab com fulano. Não, cara. Sabe? Você tem que falar, não, eu vou vencer, eu vou chegar sozinho. Mas siga esse espaço. Domine o software. Você vai olhar outro software e vai falar, puta, ele faz isso tão mais fácil. É normal, gente. A grama do vizinho é sempre mais verde. Só que se você não dominar uma coisa, você nunca vai ser bom. Não dá pra ser bom em tudo. Pelo menos eu não conheço ninguém que mexe em tudo e faz excelência em tudo. Então, foca. Igual esse aqui é muito focado. Ele vai por partes. Eliminações. DJ, sei tocar, sei mixar, sei fazer uma pista. Agora eu vou pro próximo passo. É do caralho isso. Isso é legal. Sabe? Crie metas de curto prazo. Tipo, eu vou pegar o meu programa e vou dominar ele. Legal. Domine nos seus limites. Não é ser embaixador do programa no Brasil. Domine. Eu consigo criar uma música. Legal. Aí você vai atrás de sons novos, de bancos. Vai passos. Isso. Passo a passo. Aí você pode ouvir a música de um fulano. Cara, como ele fez isso? Vou tentar refazer. Essa de refazer, faça do seu jeito. Ali nasce, às vezes, sua identidade. Essa é a praga da produção. Quando você aprende, cara. Você fica o dia inteiro... Você não pode ouvir uma música. Cara, vou fazer isso. É, depois você vira produtor, você só ouve música desmontada. Não pode ouvir música normal. Você fica adubriado, velho. É, eu ainda tô aprendendo. Tem... Descobri muito pack lixo. Muito lixo. Muito lixo. Isso atrapalha muito. Porque o tempo que a gente gasta pra conseguir filtrar alguma coisa. Vocal, então. Porque eu tenho mais facilidade de começar com o vocal. Ah, sim. Não acho vocal. Só a capela. Alguns vocais diferentes. Outro dia eu até achei um vocal do Cat Dealer. Falei, nossa, foi daqui. Mas só tinha aquele que prestava, sabe? Qual que foi que eu te mandei? Future Sound. Ah. E aí eu achei aquele pack. E tipo, as outras, os outros vocais que tinham lá, era só aqueles shotsinho, sabe? Não tinha mais nada. Então, eu acho bastante packs de vocais. Mas os vocais muito, muito pobres mesmo. E como que vocês faziam no começo? Pra começar a trabalhar com vocal? Ó, tem uma coisa sobre o sample, que é... Que é... Mas... Jogava as trecas, ó. Horas e horas ali. Eu fiz isso. Eu fiz isso. É que acabou a fonte. A gente já pegou tudo. Eu fiz isso. Eu tive que mandar formatar meu computador, porque eu peguei 1059 vírus. Eu tenho sociedade com internet. Juro, juro. Muitos. Eu tive que apagar com eles. Isso que você falou, tem uma coisa. Que assim, o gringo não passa por isso, porque tem um negócio bem bizarro deles. Eles compram. É. E a gente, como baixa na pirataria, não dá valor. Eu garanto pra você, se você pagar 70 dólares no banco de sample, você vai usar até o finalzinho. Você colhe tudo. Entendeu? A gente, a cultura nossa de... Ah, vou pegar um monte aqui, vamos ver. Faz com que nada é bom. Agora, se você paga, você vai usufruir tudo. Porque brasileiro, quando paga, não quer trocar em bala. Então, não é que eles são ruins. Sou eu que não estou sabendo usar. Sim. É isso. Porque assim, não tem coisa... Como que você pega... Igual, o Cat Dealers pegou, passou por ali e pegou aquilo lá. Ele se tornou bom porque você... Ele usou. Porque às vezes você ia passar por ali, e a mágica da produção é justamente você pegar o não óbvio. Cara, vou falar um exemplo. That's why. Quem nunca achou That's why na internet, pelo amor de Deus, nunca procurou o sample. É o primeiro. É o primeiro. Entrou no Luperman, That's why. Tem até um... E o cara viu e soube reaproveitar. Esses vocais, não são vocais que tenham duas, três palavras, uma frase. São os ganchinhos. Então, é um vocal que tem alguma coisa falada. Tipo, jump. Jump, jump, jump. Tem alguma coisa assim nesse sentido. Mas é que tem pacote que é só shot. Você tem que procurar se... É, tem alguns sites. Eu vou falar o Luperman, cara. Até se eu falar isso pode ser feio, mas eu vou te falar. Tudo sai de lá. Qual? Luperman. Luperman. Uma que lá é liberado também, não tem esse negócio de... Pô, lógico. Vamos botar o nome do cara que fez o vocal. Por favor, também. Vamos roubar nada. Mas sobre shot, tem a base do Pedro. É uma palavra... Com certeza foi o primeiro que tinha no pack. Então assim, às vezes, monta a frase. Pega um pedaço. Começa a trabalhar com o que você tem. Aí você vai descobrir maneiras. Não fique esperando pegar algo mágico que você vai ouvir e falar. Meu Deus, é isso, sabe? Então... É igual... A voz da Isis não é uma voz. É um sintetizador. Mas todo mundo acredita que é uma voz. E ela não veio de graça. Ela veio daquele dia que você fica lá mergulhado. Era para ser um violão. Eu estava buscando um violão e achei aquilo. Entendeu? Então assim, você tem que pegar, sabe? Buscar ali com o que você tem e tentar fazer com o que você tem. Porque esse banco milagroso a gente nunca acha. Gente, está terminando. Falta mais uma pergunta. Cinco minutos. Quem quer falar? Você quer falar alguma coisa? É. Tem muito site na internet que você paga mensalidade e... Qual é o nome desse? Splice? Eu não sei. Qual que é? Qual é aquele que você paga? Splice? Tem um site muito legal. Você paga mensalidade. Você tem acesso a toneladas de sample por cinco dólares. O Spotify do sample. O Spotify do sample. Cinco dólares não é um preço absurdo. Você pode colocar o seu cartão de débito no Paypal e pagar lá. Pô, e você tem acesso a todos os bancos. É como se você comprasse 400 gigas. 400 gigas de sample. Então, recomendo. É muito bom. Útil. Coisas de qualidade e tudo catalogado. Você... Eu quero um vocal em reverb sustenido. Vai lá. Entendeu? Ou se tem algum amigo vocalista. Ou você tem contato com um vocalista. Eu acho legal também escrever do zero. Que eu acho que cada vez mais... Isso é o segundo passo. Primeiro domine o software. Domine a máquina. Depois domine o cantor. O cantor é o último. Mas eu recomendo esse site. Porque ele é barato. Coisas de qualidade. E, meu... É a maneira mais fácil de você construir uma música. Porque tem tudo. Tem efeito. Tem tudo. E você pode ouvir antes. Você precisa baixar tudo. Você ouve. Melhor. Tem mais três minutos aí. Tem o quê? Tem o sete lá embaixo? Isso. Tem três minutos aí. Tá bom. Tem três minutos. Mais uma pergunta. Quais são os plugins que vocês geralmente mais usam? Eu uso Trillian, Omnisphere... Não, depois eu passo. Não, é claro. É Omnisphere, Trillian... É a família. É... Native Instruments. Native Instruments. Todos. Basicamente. Eu recomendo. Se for dedicar... Comprar um banco de plugin, Native Instruments. É... É melhor. É sensacional. Custo-benefício. Sensacional. É... Eu uso o Artura V Collection. Ele é do Hard. O Diva. Que tem timbres excelentes. E o Complete da Native Instruments. Só que eu... Eu não recomendo você baixar uma tonelada e ficar perdido. Fica bom. Pega um. Tenta nele. Procura nele e vai. Sabe? Porque nessa de ter todos... É a mesma coisa do Doll também. Tem o synth que você domina. É. Não tem gente. Tem gente que tira um som no Silent e você desacredita. Você fala... Pô, mas como? A gente usa muita coisa nativa do Logic. Também. Muita coisa nativa. A maioria dos baixos são do Logic. Os caras não acreditam. Tá ligado? Eu falo, mano... É... Use as coisas do software. É legal. A gente usa tudo. Compressor, equalizador, delay, eco. Plugin externo a gente usa mais Silent, Spire, Subboom. Assim. Mas a maioria é nativo, assim. Eu senti muito eficiente também. Saca. E gire os botão, gente. Mesmo não sabendo, roda o botão, sai um som às vezes diferente. Às vezes é uma rodada que faz um cheiro. É. A Isis Castle era... Era um som nada a ver e desabilitando um botão virou aquilo. Eu tava atrás de um violão, gente. Isso é uma voz. Então isso é a prova que... Meu, fuça nos botão ali. Mesmo sem saber que às vezes vai sair um som legal e... E nunca se espelhe tipo, eu quero fazer o baixo do fulano. Queira fazer um som legal pro seu baixo. Porque esse é o mar da frustração. Tem bastante pacote agora, vocês devem saber, que vem com os baixos prontos já. Vocês estão ligados? É, já vem com os baixos com o nome da galera até. Tipo, na caruda assim e tal. É legal pra você aprender a fazer? Eu acho legal. Não acho legal ficar usando, porque vai bater naquela velha teca. É... mesmo... É cópia da cópia. É mais do mesmo, né? É o que o cara faz... Reinventar a Coca-Cola. É. Você não vai vender. Não adianta. É isso, acabou? É isso. A Coca-Cola cabe, né? É. Difícil. Mais uma pergunta? Para eu te finalizar? Já, já. Tem? Tem? Yuri, você tem? Tem certeza? Dá uma atenção aí. Yuri tá quietinho o dia inteiro. Tem? Tem. Passa de pergunta, hein? Matou? Tem. Gente. É isso. Sanou mais ou menos? Ou deu uma nuvem de dúvidas? Ou piorou a situação, né? A gente responde. Eu respondo na medida do possível, sim. A gente responde. Só não me mande sem mix, sem master. Beleza? Deixa eu assumir na hora. Deixa eu assumir na hora. E pode mandar música e o feedback... Se vocês... Onde eu estou errando? Pô, a gente faz questão de responder, de tentar ajudar. E a gente também tá com vocês aprendendo. Já tá com o e-mail da reagente? É. Se quem tem músicas autorais, pode mandar. Demo arroba reagente ponto digital. É... É uma incubadora de novos artistas. Então... Demo arroba reagente ponto digital. É, reagente com temudo. É... A gente lá vai assessorar e vai criar uma história nova aqui no Brasil. Beleza? Obrigado a todos aqui. Obrigado a DJ Ban. E lembrando... Doidense.com.br para doações. Eu vou doar, você vai doar. Todos nós vamos doar. E ajudar esta causa que é nobre também. Espero estar mais vezes aqui. Com certeza. Agenda de vocês? É... Amanhã eu vou estar em Porto Alegre. Você vai estar onde? Você vai doar. Dia 22 no Green Valley. Olha lá, cara. Poderoso, menino. Malik. Semana que vem é onde se usa? Então, a gente quer frisar quem está convidado de novo. Semana que vem no Clube 88, a gravação do clipe. Em Campinas, né? Tem que frisar. Na nossa nova track aí, dominamos o clube. Dia 19 de maio está nas praças. É isso aí. É isso. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Eu não existo assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer, ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos. Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos. Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos.